E hoje de manhã teve uma confusão danada no terminal rodoviário de Rio Preto é que fiscais da Secretaria do Desenvolvimento Econômico foram até o local cumprir o que determina uma lei municipal de 2006 que proíbe a presença de ambulantes. Vamos dar uma olhada. A fiscalização começou bem cedinho, por volta das 5 horas da manhã. Os fiscais da Prefeitura, com o apoio de guardas municipais, foram até o terminal urbano de Rio Preto e flagraram alguns ambulantes vendendo mercadorias dentro do local, o que é proibido por uma lei municipal de 2006. Houve um tumulto e algumas mercadorias foram apreendidas, outras jogadas no chão. No local, existem faixas e cartazes indicando essa proibição. Por nota, a Prefeitura disse que a intenção é orientar os ambulantes a procurarem a Secretaria de Desenvolvimento para regularizar a situação junto à pasta. Já estive várias vezes no terminal urbano de Rio Preto e a gente sabe que esse comércio é livre. Tem de tudo um pouco. Tem gente que vende água, que vende sorvete, que vende, às vezes, até acessórios eletrônicos, fones de ouvido, etc. Não estamos aqui para julgar se é certo ou se é errado. A gente sabe que todos precisam, mas precisam se regularizar também. Então, se você é uma dessas pessoas e quer buscar regularização, os fiscais da Secretaria estão entregando o panfleto com todas as regras para que os ambulantes possam trabalhar de maneira correta. No portal da Prefeitura de Rio Preto tem também a relação completa de todos os detalhes. Então, é só acessar riopreto.sp.gov.br. E aí E aí